Que isso, véi. Ai, ai, tô na base ainda. Nice. Skin Club. Ganhe bônus com o link da descrição. Fica aí rebate no meu peito, véi. Boa, mais um fundo. Boa. Recua login, recua login. Você tem mais life ainda. Boa, nice, nice. Esse pode tá costa B, ou pode tá liga, véi. Avançou, avançou. Tá passando no tio. Bom, bom, metigo. Bontei pra você, Login. Tira a cara. Bom, metigo eu bombei o Forrest. Tá por aí, Login. Cuidado aí. Fecha tudo, fecha total. Eu bontei pra você, Login. Espera só o defuso. Liga, 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 liga. Tá pra mim aqui, né? Tá. Tô cego pra caralho, Ju. Forrest. Tô cego pra caralho. Tô cego pra caralho. Tô cego pra caralho. Acabado o liga. Tá acabado o liga. Ah, esse é o B roster que deu. Tô cego pra caralho. Tô cego pra caralho. Tô cego pra caralho. Tô cego pra caralho. Tem fundo aqui, oh. Vazio, vazio. Forrest, show de vida, véi. Olha o que ele tá, esse aí, Beck. Fora, fora, fora Fora, fora, fora Fora, fora, fora Aí vocês me mataram Base, base, base Bomb antigo Bomb antigo Bomb antigo, bomb antigo Dentro do bomb, dentro do bomb, dentro do bomb Direita, direita, login Boa Bomb antigo, bomb antigo Pode plantar, pode plantar Ele tá atrás do bomb Já saiu daí já, velho Foi pro fundo Fundo ou CT, liga Tô em cima do escritório, mirando no fundo Os dois mirando na mesma Tá na mesma Olha minha tela aqui, Majone Olha embaixo na escada aqui, no pixel da escada Aí, tá bom, metigo Vai dar pra BC o pé aliada Pô Splash B P já desbocou, tá, velho Vou fazer uma minha HE Faz, faz Ficaram o charime aqui, mano Quer ajuda aí? Não, voltaram, voltaram, voltaram Tá bom Fazer HE bombeiro, velho Espera Se demorar mais, se vai pegar a K Deixa a K Tem que deixar a K lá, não Tem que deixar a K lá, não Pega essa 4 liga, eu vou descer a Liga aqui, velho Ele está de AK, tá Porque eu deixei uma uma K lá dentro do bombeiro Puxei você ou... O Luguin? Voltaram, voltaram, voltaram Tem que pegar a K dentro do bombeiro Velho, eu vou smoker os 5, velho O cara não morre não, velho Menos 82, velho Tomei no bombeiro Fundo Fundo, fundo recuo Ah, travei na escada Pegou a K bombeiro Pode AK Pode AK bombeiro Tem um meio ainda Tá no bombeiro, na direita Tá, tá no fora Boa Boa, boa, boa Vai, tem que dominar Aproveita Depois vai buscar ele Liga, liga Travei na liga Travei bombeiro O Luguin pegou, tomou o top Fora o shibon Fora o shibon Vamos os dois Depois 1, 2, 3 Baba Ah, só smoke no estouro Vai ficar só ele sempre na mesma posição Entrei fundo Ah, tá lá Tá lá de AWP ainda Pava agora Pava, pava, pava De AWP, cravado em cima Boa Super liga, velho Decoi o fundo Fica aí com o B, fica aí com o B Vai ser pra B Roda pra B lá, vou ver Vou dar já Colocaram uma Colocaram uma Vai ser B ainda, eu acho Figa, entrou meio, entrou meio Não, entrou ainda Entrou agora O nariz tá avançado, B, velho Dá pé, dá pé, Luke Comendo a smoke do vazio Tá comendo ali já, ó Em cima aqui já de nós, Black Comeram, comeram Comeu você, Luguin, comeu dois, Luguin Ah Ah, mano Colocaram uma silica, fica de frio Fundo, 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 fundo Fundo, fundo, fundo Bom metigo aí, velho Comendo aqui Que isso, velho Ai, ai, tem um na base ainda Nice Eu acho que tem um pra esquerda Nice E é um pra TR, tá? Esquerda Que? É PL, não é não? Não sei, acho que é É, velho Ou é um pulinho Joga a S Nt, Nt Valeu, valeu, valeu Caralho, que balinhas, velho Nunca vi o cara pular nessa altura ali Em cima do vagão, SPA Já subiu, velho Eu sabia que ia tomar de lado Tô falando Foda O cara subiu lá na B Caralho, moleque Foi no chill pra mirar lá em cima É impossível Hum, hum Vai do baixo agora O poeta liga a costa, tá? Tá aqui pra ele não, Nergis Fica fechado Tá na B Tá aqui Toma smoke no chill Hum, tá bom Não tava jogando nada Virou um deus Bombeiro 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 Já, velho Aí no bombe Já na boca do bombe Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Entrou fundo, velho Entrou fundo Moleque tá muito tato Cara, me cercou, mano Comeu fundo, comeu fundo Pegou um flashback Pegou a C4 Não tem pro fundo, mano Não tem pro fundo Não tem pro fundo Não tem pro fundo O fundo é meu, tá clear Caralho Caralho Eu vou parar de ir lá Bombeiro E tem, velho Bombeiro caiu já Tem, velho Tem, up e liga Tem, up e liga até Recua Tá bem miado, mano Boa, Luguin Bombeiro 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 Vai, ó Combinou Meu Deus Nem eu sei que eu fiz Pocou liga ou foi você? Eles moquei Eles moquei Se subir a escada eu pego, velho Tem aqui Tem dois aqui Tem dois aqui, guys Só recua Cuidado fake fundo Eu olho fundo, tá? Pode ir você Eu fico liga aqui, velho Eu fico liga aí Não, pode ir Bunguei rampa Não buguei mais Voltou bombeiro, back Pode voltar Não Tô olhando bombeiro, back Tô olhando bombeiro? Vou pegar liga então, velho Tô olhando bombeiro e fundo ao mesmo tempo, tá? Nossa Pô Céu Fundo é meu Eu tô cravado liga, velho Eu consigo ver a C4 Pô, tá o 2 O vazio tá morto, tá o 2 Vazio e fundo Vazio e bombeiro, laranja Pô Já tá na base, ó Não, tá vermelho, velho Não, velho Carai Tá no laranja abaixado igual mongolóide Dois x1 Dois x1 Laranja, esquerda Sentindo geladeira Aí, ó Abri embaixo, back, direita C4 tá na base deles Tá na liga Tá na liga Aí, baixo Pô, eu tô falando direito, back Que liga? Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Esse cara tem mágica, velho Vai ter vazio, eu acho Vou ficar ali Vou ficar ali Tô 5 Tô travado liga Liga não entrou, velho Pode ser fake aqui Acho que é fake aqui Fica, fica, fica Fica aí, fica aí Eu olho em cima Você olha em cima? Passa a rampa Vai passar no xil Obeira é seu, né? Olha em cima agora, olha em cima agora Baixa é meu Baixa é seu? Baixa é meu Isso, fica fechado Fica fechado olhando pra cima só Isso Pra trás do garretel Cima Cima 1 Rodando Vou cravar acima Crave em cima Cima entrou Cima entrou Cima entrou Tinha 1 liga TR 2 liga Eu pego ele, relax Baixa é meu Baixa é meu Baixa é meu Baixa é meu Baixa, baixa Baixa o fava Bomb, bomb default Bomb default Eu li bomb Baixa os dois Bunguei eles Fava Comeu, comeu óleo Óleo, óleo menos 54 Em cima do óleo Em cima do óleo Desceu Boa 3x1, 3x1 Calma, calma Calma, calma Calma, calma É isso Trocamos certinho ali, mano Meu Deus Parabéns Uh, será que eu upo, velho? Claro que não Claro que não Claro que não, mano Merecia depois dessa Não upei, velho Não upei, velho Ah, o Luke ganhou uma caixa prismática É, o Piaga ganhou escala Tchau